Pessoal, esse é o cabeçote do MI O Golzinho 1.0 Puxo hidráulico Foi levado para a retífica Feito de cabeçote Com o comando também Eles precisam, valem a medida Deixar tudo certo Aqui Faz aquela limpezinha Maravilhosa, não precisa limpar os pistões Que não tem necessidade Mas se por causa limpe Vai ficar mais bonito ainda A posição da junta Limpa os parafusos também Limpa aqui Onde vão os parafusos na russa Uma referência E vamos que vamos Prazer de falar daqui a pouco Um abraço, até a próxima Vai